Bom dia, meus amigos! Como vocês estão? Eu vou começar com uma pergunta pra vocês. Vocês já se sentiram meio perdidos em algum lugar? Não sei se já aconteceu, talvez esteja acontecendo agora. Já aconteceu? De repente, tudo o que vocês precisam fazer é olhar pra trás, pra ver o que vocês precisam ver. Bom dia, tudo bem? Bom, é uma brincadeira, desculpa o que eu faço, mas isso é uma coisa que irrita. Imagino que alguém falou, putz, o gordo idiota fazendo uma brincadeira. Acabei de acordar, já tenho que ouvir essas coisas. Mas isso é uma coisa muito comum nas lojas físicas. Isso está acontecendo agora, já são 9 horas, a loja já está aberta. Tem alguma loja da Leroy, dos concorrentes, de vocês aí que tem loja física. Isso é uma coisa que entristece nossos clientes, e como resultado dessa frustração, eles podem ir embora sem comprar o que eles iam comprar. E pior, eles podem começar a reclamar muito da gente e talvez nem voltar mais. No nosso segmento isso é muito comum acontecer, porque somos uma loja grande, quando a gente fala de espaço físico, é um terrenão gigante com vários departamentos. No segmento também não tem uma coisa muito coerente de determinado produto está sempre em determinado departamento, não importa em qual empresa eu vá. falar, não. Então tem, sei lá, você pode encontrar uma torneira em encanamentos na Leroy, ou você pode encontrar uma torneira em materiais básicos em uma outra loja do segmento. E, bom, a gente pensou em alguma coisa para resolver esse problema. E o que eu quero chamar atenção para vocês hoje não é sobre o case que eu vou apresentar rapidinho, é mais sobre o raciocínio que fez a gente chegar nesse case, e como que eu vou conseguir ajudar vocês, no dia a dia de vocês, a resolver esse problema com o raciocínio. O case é mais uma coisa para ilustrar alguns exemplos que eu vou dar aqui. Então a gente criou uma possibilidade de você visualizar no site o mapa da loja que você está ou que você está indo. Tem duas screenshots aqui, elas são meio diferentes. Depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe disso, para ilustrar um conceito que eu vou falar para vocês. Mas um problema simples, que a gente resolveu de uma forma simples. E se vocês perguntarem como que a gente chegou nesse resultado, básico. Reconhecer a importância de conhecer o cliente e o negócio. Beleza, Thiago. A gente sabe disso. A gente não vê aqui, eu vi isso. Mas se a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, por exemplo, em conhecer o cliente, a gente vai ver que a gente não está falando sobre produto e preço. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa básica. Não adianta você ter produto e não ter preço, e não adianta você ter preço e não ter disponibilidade do produto. Só que todo mundo está cansado de saber. Seja no e-commerce, seja na loja física, seja na barraquinha do cachorro. Qualquer lugar. Não adianta. Embora seja muito importante. A gente está falando aqui de conseguir dar soluções relevantes para os principais problemas dos clientes na relação com a marca em um determinado momento dessa relação. Então, quando a gente fala em um determinado momento, acho que vocês vão ter uma palestra de jornada do cliente, hoje alguma coisa assim, tarde, acho que no auditório 2, se não me engano, depois dá uma olhada na agenda. Mas o cliente tem um passeio aí que ele faz até ele passar pelo caixa ou até ele passar pelo checkout. E a transparência, a tranquilidade, a simplicidade desse passeio, é a nossa responsabilidade de garantir que isso seja um passeio gostoso no mínimo. Por exemplo, nesse projeto que eu mencionei para vocês, isso aqui é um gif do projeto rodando, para quando você chega na loja, você fala, quero torneira. E aí ele está, onde está a torneira? Pensando, pensando, te dá lá. Está em encanamento. Legal. Beleza. Ótimo. Quando você está no site pesquisando um produto, você também quer torneira. Mas você está olhando as torneiras que você quer e quando você acha a torneira que você quer, você fala, a loja que ele vai te dar a mesma informação. São momentos diferentes. Imagina que saco você chegar na loja e precisar sentar, abrir o seu celular, caçar o produto que você quer, que talvez nem seja o que você realmente precisa. Isso é super comum você pesquisar um produto. Quando você vai na loja, você compra um similar. E para achar onde esse produto está na loja, você precisa fazer todo esse caminho, passar por três, quatro páginas. Então você tem essa outra forma que você chega, fala o que você quer e a gente se vira para falar onde está para você. Então isso é um exemplo de como você faz a mesma coisa, mas você foca a interação dessa coisa no momento que a pessoa está. Então você se coloca aí no sapato do cliente. Tem uma frase que eu gosto muito do Ricardo Nunes, que ele fala, tem que sentir o cheiro do cliente. É isso mesmo. Não tem segredo. Então você precisa conhecer esse cara. Aí a gente fala de novo para essa frase. Já que eu tive que escrever um slide com frase e tal, vamos aproveitar essa frase até não dar mais. A gente falou também de conhecer um negócio. que é igualmente importante para você conhecer as regras, as tecnologias, você criar menos projetos gigantes, mais produto pequeno, que se integrem entre si. E aí quando a gente fala de menos projetos gigantes, realmente é isso mesmo. São menos projetos gigantes que é diferente de nenhum projeto gigante. Com certeza algum projeto gigante vocês vão ter. E aqui ao longo da apresentação, pessoal, eu vou dar algumas dicas do que ler sobre. Então eu vou dar algumas palavras-chave para vocês pesquisarem depois, para eu conseguir dar uma variedade grande de coisas para vocês saírem daqui para pesquisar depois ao invés de eu mergulhar em um assunto só. Então eu vou tentar fazer um negócio um pouquinho mais geral. Pesquisar sobre microserviços aí é bacana. E aí quando a gente volta para essa frase, e a gente fala em mais produtos pequenos, eu vou ilustrar. Por exemplo, esse que eu estou falando para vocês do mapa, a gente fez um servicinho, tem ali também, a gente fez um servicinho básico que a responsabilidade dele só é receber mapa, saber de qual loja é esse mapa e já ter os departamentos cadastrados. Tem uma interação entre APIs que o site fala para ele, o site tem a informação de qual produto o cliente quer, o que ele usou na busca, e de onde esse produto está alocado em cada loja. Então o site pergunta para esse sisteminha e fala assim, viu, produto tal na loja tal. Esse sisteminha não sabe onde o cliente está, mas ele responde, ele fala assim, ó, está aqui encanamento, pintadinho, só exibir para o cliente e boa. Então isso é uma coisa muito importante que ilustra também o nosso terceiro tópico dessa frase, que é conhecer as regras e as tecnologias e etc. Quando eu falo etc, eu estou falando dos processos da empresa, das pessoas, das dificuldades, das facilidades, ideias, etc, impedimentos, motivações, tudo mais, sobre a sua empresa. Lógico que você não precisa conhecer tudo no detalhe. Eu não estou falando aqui que se você é um especialista, você precisa ser um pato que nada voa, mas não nada nem voa. Não. Você precisa ter uma noção, porque tendo essa noção vai te ajudar quando você for criar qualquer projeto na sua empresa, por exemplo, por brifar uma agência, por conversar com outro departamento técnico que vá fazer alguma coisa para você, você ajuda eles a te ajudarem. Você consegue ter um nível, um leque de informações grandes para eles saberem como começar o projeto. E aqui eu não estou falando de análise de requisito. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Eu estou falando de mostrar para quem você vai contar esse problema que você quer resolver, ou esse projeto, produto pequeno que você quer fazer, mostrar para ele que tal informação você consegue pegar de tal lugar, porque tem um negócio que você conecta ali e traz. Como que isso vai funcionar? Desculpa a palavra, mas foda-se. Não importa agora. O que importa é que você sabe que essa informação existe e ela está disponível para ser consultada em algum lugar. E assim você já reduziu muito o seu custo. Para vocês terem uma ideia, esse projeto que eu estou apresentando aqui, a gente orçou com uma agência, que eu não vou falar o nome, óbvio, e ficou um preço cinco vezes mais caro do que ficou quando a gente fez esse projeto. Porque quando a gente brifou para a empresa, eles não sabiam tudo que a gente sabia. Óbvio. Talvez nem a gente. Depois a gente foi pesquisar e a gente falou, porra, dá para fazer aqui, dá para fazer fácil e dá para fazer em um mês. Não é um bicho de sete cabeças. Mas o mais importante quando você conhece tudo isso aqui da sua empresa, é você também medir a recorrência e o impacto que tem isso. Porque lá na frente a gente vai falar de priorização e a recorrência e impacto são cruciais para você priorizar alguma coisa para fazer ou não. Então vamos fazer, sei lá, motor de desconto ou vamos fazer um zp-link que entrega o produto do cara em... Tá claro que talvez o que você precise agora é o motor de desconto. Se você já não tiver. Ou algo do tipo. E aí, puta, legal, Thiago. Falar é bem fácil. Como que vocês conseguem fazer isso e como que eu posso fazer isso? Aqui eu não estou muito preocupado com o como eu fiz, como a gente faz lá. Minha preocupação maior é garantir que vocês tenham uma noção, pelo menos do que pesquisar quando sair daqui para conseguir facilitar alguns projetos de saírem na empresa de vocês. Eu não estou falando de mobile first, eu não estou falando de omnicanal, mas eu estou falando de mobile first, eu estou falando de omnicanal, mas não precisa estar na apresentação das palavras. Então toda solução que você for pensar na sua empresa, se você tiver uma loja física também, mesmo que for só um digital, pensa nessa questão de calçar o sapato do cliente. Talvez ele não saiba o que é omnicanal, mas ele já espera isso. Mas a gente não precisa colocar isso na apresentação para mostrar que é importante, porque eles já estão cansados de ouvir isso. Tem uma porrada de banner ali fora falando omnicanalidade e tal, não sei o que. Mas como que a gente pode fazer isso tudo? É levantar a bunda da cadeira e interagir. Então, conhecer o seu cliente, conhecer os departamentos da sua empresa, porque conhecer o cliente é uma coisa que todo mundo sabe que é importante. Quem aqui conhece o cliente? Pode levantar a mão. Mas você já apertou a mão de um cliente seu e falou assim, legal, você tem uma análise quantitativa e tal, legal. Agora, quem aqui conhece bem os departamentos da empresa? Menos pessoas. Tão importante quanto, porque às vezes, sei lá, o pessoal de supply chain, que não tem porra nenhuma a ver com o projeto que você está trabalhando, mas eles têm a informação que você precisa. Então, para você não ficar camelando na informação e, de repente, gastando dinheiro para descobrir alguma coisa, vamos sentar na cadeirinha do colega do lado e perguntar para ele. O máximo que vai acontecer é você discordar e falar, mano, acho que você precisa participar da pesquisa com a gente. Mas é bom que você vai conhecer o seu ecossistema ali dentro. Quando a gente fala de omnicanal, a gente sempre fala tudo transparente para o cliente, tudo mais fácil para o cliente, uma comunicação harmoniosa entre canais, uma interação gostosa do que tal, beleza. Só ir dentro de casa. Para a gente fazer tudo isso para fora, isso precisa refletir dentro de casa. Então, e visitar a concorrência também é básico, acho que todo mundo sabe disso, mas, meu, se você tem uma loja física, vai, cola na loja do vizinho lá e fica observando. Eu adoro fazer isso. E eles fazem isso na gente também, não tem problema. Olha como o cliente chega na loja, como o cliente pega o produto, como o cliente passa pelo carrinho, como ele reclama quando ele está puto, como ele está sendo, tudo. Tudo pode te dar ideia para alguma coisa que você queira fazer. E se você é um pure player, tem só um produto, um site na internet, alguma coisa assim, faz um fluxo de compra no concorrente, abre um cadastro no chamado deles lá, sente como que é a experiência dos caras. Porque é uma coisa muito comum que a gente pensa, a gente olha a Amazon e fala, olha o que os caras têm, os caras entregam com drone, cacete, que da hora, a gente tem que fazer isso. Mas, vamos ver para o mercado aqui, o que os clientes daqui esperam? Será que eles não só esperam conseguir ver a informação do produto na página do produto para parar de comprar uma porra de um produto errado? e comprar o certo? Talvez um produto que seja 110, 220, isso para quem trabalha com eletrodomésticos, deve ser super comum de acontecer. O cara compra o produto, depois ele liga, queimou a porra. Porque ele não colocou na tomada certa. Porque talvez ele não tinha visto essa informação, e talvez na cabeça dele fosse bivolt, o carregador do celular hoje é bivolt, você pluga em qualquer negócio e ele carrega. Foda-se, é isso que importa. Então talvez a culpa seja, vão olhar para a gente, antes da gente falar, mas o cara não viu o que era certo. Por que ele não viu? Então tem uma coisinha aí legal. Esses caras vão te dar os problemas, e você vai conseguir medir o impacto desses problemas, também a recorrência desses problemas, na experiência tanto do cliente, mas quanto para o negócio. Por exemplo, de novo, essa questão do mapa que a gente falou, tá ajudando o cliente, legal. Eu entro, tem uma loja que eu entro hoje, os caras, caralho, Thiago, valeu, velho. Pô, eu trabalho aqui em materiais, velho. Eu precisava levar os caras para decoração toda hora. Diminuiu a minha caminhada na loja. Puta, legal. Ou o pessoal, sei lá, de outro departamento, que cuida do mapa das lojas, como é que o cara vai validar a porra do mapa lá de Manaus? Sei lá, vai ter que ir para lá, ou ligar para alguém e ficar perguntando, rabiscando. Não, agora ele entra no negocinho, olha e fala assim, puta, beleza, tá assim, deixou eu. Então você consegue tirar outros benefícios para outras pessoas com um projetinho pequeno, que não custou quase nada, e que serve para muita coisa. Isso é importante muito também para quando você está pensando nesse projeto, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente na parte de metodologia e tal, daqui a pouco está chegando, mas como você vende esse projeto dentro da empresa? Porque no ano difícil que a gente está, conseguir verbo para fazer alguma coisa, está fácil para alguém aqui? Então não é só com a gente. Então você precisa embasar bem o que você quer. Como a gente embasa? Como que a gente realiza esse projeto? A gente vai ficar um bom tempinho nessa frase, e ela vai ter várias palavras-chave para vocês buscarem no Google depois. Algumas vão parecer técnicas demais, mas talvez vocês não precisam saber o detalhe dela. Mas se você tiver uma ideia do que é, quando você soltar essa palavra-chave para alguém for fazer, vai falar, puta mesmo, dá para fazer assim. Já vai te ajudar, já salvou o seu dia e talvez te adiantou em algum tempo. Então a gente está falando de priorizar e desapegar, essa é importantíssimo. Quando você prioriza alguma coisa, você desprioriza a outra. Vamos tirar da cabeça aquele negócio de que tudo é importante. Quando tudo é importante, nada é importante. Testa, não é isso. Mas é muito difícil fazer esse exercício do desapego quando você tem uma porrada de resultado para entregar, quando você tem um reclame aqui bombando, quando você tem cliente ligando no saco, enchendo o saco, falando de coisa que você sabe como resolver, mas, oh meu Deus, priorização. Planejar e detalhar. Acho que a parte de planejar e detalhar depois que você priorizou é a parte que tem o maior risco do mundo aqui. Porque se você é um overplanning, se você fizer um planejamento abusivo, planejar muito, por exemplo, você tem uma ideia dos objetivos que você tem para o ano. Certo? Acho que todo mundo tem isso aqui claro. E você entra no detalhe de todos os objetivos do ano, de todos os projetos do ano em janeiro, para uma coisa que você vai começar a fazer lá em, sei lá, setembro. Igualmente, no nível de detalhe que você tem na coisa que você tem lá em setembro, você também fez para o de fevereiro. Então você passou janeiro inteiro planejando. Por quê? Quando a gente fala, não, está tudo planejado. Dá um puta sentimento de segurança, não dá? Legal. Mas a realidade, amigão, é diferente. Quando chegar lá em agosto, pode ser que alguma coisa inviabilize seu projeto de setembro simplesmente porque o mundo muda. E quando a gente está falando de digital, muda muito rápido. Então, vamos dar um exemplo. Você estava pensando em fazer um, sei lá, alguma coisa muito louca que eu não estou conseguindo lembrar agora, e você planejou ela no detalhe. Falei assim, não, primeiro a gente tem que ter a tela tal, depois a gente tem que ter a tela X, E, P, T, O, depois a tal. Na tela tal, a gente precisa dar tal mensagem, tal, 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 tal. E aí, de repente, chega em agosto, chega um expositor aqui do evento que já faz tudo isso, muito melhor do que você tinha planejado, e talvez seja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas você não se planejou para isso, quebra suas pernas. Puta, e agora? O que eu vou falar para o meu chefe? A gente já contratou a galera para fazer isso. Como que eu vou descontratar essa galera para contratar esse cara que já está pronto? Meu Deus do céu. Relaxa. É muito mais fácil do que a maioria das pessoas imaginam. O planejar barra detalhar é muito importante. Mas você detalha uma coisa que está próximo, que você já quase consegue pegar. O que está lá em setembro, deixa lá em setembro. Deixa lá no post-it, em algum lugar visível, uma frase que vai resolver um problema essa frase. Então essa frase não precisa ser implementar a feature de XPTO. A funcionalidade tal deve estar pronta. Que problema que você vai resolver com isso? Então em setembro nossos clientes devem conseguir visualizar o detalhe do produto também do celular. Sei lá. Ou conseguir comprar sete produtos juntos a partir do relógio. Isso não resolve muito o problema. Mas o cliente conseguir chegar na loja, se localizar sozinho e encontrar o produto que ele precisa, está mais genérico, está mais tranquilo. Você planejou, você sabe que em setembro você vai ter que ter aquilo, mas lá para, sei lá, dois meses antes talvez, você entra e vai começar a entrar no detalhe desse cara. E aí quando a gente entrar e der um zoom nessa parte de detalhar, ela também é fracionada. Então se você pegar um período de dois meses que você separou para fazer um projeto, no comecinho dele você vai detalhar a primeira e a segunda semana. As outras semanas você vai deixar para detalhar conforme a semana passa. isso está fazendo sentido para alguém? Alguém tem ideia de alguma coisa que eu esteja falando aqui? Então... Eu já vou falar uma palavra chave para vocês que vai ajudar. Mas uma coisa muito importante nesse processo todo, sempre, aqui embaixo de pretinho, verificar, abandonar e ajustar. Nem tudo que você priorizou necessariamente você vai fazer. Você pode desapegar de uma coisa depois que você prototipou e testou. Por exemplo, você falou, mano, que ideia louca que a gente teve. Ainda bem que a gente não entrou super no detalhe desse cara lá no começo do ano. Então a gente ia ter perdido uma semana. A gente poderia ter detalhado esse projeto que a gente está fazendo agora e está indo e voltando com a galera de desenvolvimento, ou está indo e voltando com a empresa que está fazendo e a gente não está conseguindo acertar. Os caras são os incompetentes. Caralho, que bom! Será que não foi a forma que a gente gerou essa informação lá no começo? Então vamos deixar para se preocupar com a minúcia do detalhe um pouquinho mais próximo de fazer realmente o que vocês forem fazer. Aqui eu tenho uma série de recomendações de leitura para vocês pesquisarem no Google assim que sair daqui. E aí quando a gente fala de priorizar e desapegar, tem um negócio que se chama Business Value Game. Quem conhece? BVG? Legal. É uma brincadeira simples. Você vai reunir alguns interessados sobre o projeto que você quer fazer, que você imagina que seja prioridade, sei lá. E esses caras vão te ajudar a entender qual é o valor que isso tem para o seu negócio. E pelo amor de Deus, não me olhem como capitalista filho da puta aqui quando eu falo valor para o negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente volta lá para o começo da apresentação reconhecer a importância do cliente. Então, o negócio precisa atender os dois. Precisa ser bom para o cliente e também bom para o bolso da empresa, etc. Lógico. Mas bom para o cliente. Quando a gente fala de negócio, sempre tem o cliente em mente. Porque é o cara que vai usar, reclamar, xingar e depois não usar e é o cara que vai fazer o resultado vindo. Então esse projeto, esse Business Value Game, você vai colocar todas as pessoas na mesma sala e vocês vão votar coisas. É tipo uma assembleia. Só que ela tem uma mecânica interessante. Por exemplo, eu dei um valor muito alto para um projeto de alguma coisa. E sei lá, como se chama? E o Mateuzinho aqui, ele deu um valor muito baixo. E o resto da sala ficou ali médio. Não é tão importante. Eu vou falar por que eu acho que isso é importante. O Mateuzinho vai falar por que ele acha que isso não é importante. E depois a gente vai fazer uma rodada de votação de novo. Por quê? Aí a gente volta para o negócio do Conhecendo o Negócio. Talvez eu tenha algumas informações que o resto da sala não tenha. Ou talvez o Mateuzinho aqui, ele tenha as informações que nem eu tenha que a minha próxima votação vai ser baixa como a dele. O cara, realmente, a gente não precisa construir uma plataforma de e-mail. A gente pode só contratar um Google Works da vida. Mais simples. Entendeu? Então, é um joguinho interessante. Pesquisem sobre isso. Quando a gente fala planejar e detalhar, lê um pouquinho sobre Scrum. Quem aqui já ouviu falar de Scrum? Legal. Legal. Bom, pra cacete. É isso mesmo. Pesquisa mais sobre isso. E se quiser entrar um pouquinho mais no detalhe do Scrum, pesquisa um pouquinho sobre Release, Release Planning e Sprint. Quando vocês colocarem Scrum lá, vocês já vão ver essas palavras-chave destacada pra caramba. Mas pesquisa, que é interessante e pode parecer... Porque tem muita gente... Quem já ouviu aqui falar de metodologias ágeis? Tem bastante gente. Quem é que acha que não funciona? Obrigado por isso, Vivi. Sua audiência é super qualificada. Funciona pra cacete. Talvez vocês não tenham o sentimento de segurança tão grande no começo, de você realizar um projeto com métodos ágeis, porque é uma coisa que você nunca fez. Mas é simples como andar de bicicleta. E o benefício disso é que, usando o metodologia ágil, se você cair a bicicleta, você levanta, sobe nele e anda de novo. Você não gastou um milhão de reais. Não é tipo um waterfall da vida que você tá andando de raiabusa na marginal pinheiro na contramão e você tem o traço planejadinho e se um puto de um caminhão entrar à direita, você bate nele e morre. Acabou. Fudeu. Só ano que vem agora. Talvez você perca o emprego. Então essa é uma comparação interessante. Quando a gente fala de prototipar, tem uma coisa mais importante que eu vejo aqui que é rabisque num papel. Mano, papel é Deus. Só que a gente tem que usar o papel com consciência. Então, lá na Leroy a gente brinca de cada papel é uma ideia. Pra você não ficar gastando papel. É que eu não trouxe foto aqui. Mas se eu mostrar uma folha de sulfite minha, meu, cabe uns 20 projetos que eu rabisquei alguma coisinha ali. Falei, tá aqui, daqui vem pra lá, tá beleza, tá legal. Vou testar isso daqui. E aí tem uns aplicativos legais, o Pop, por exemplo. Você rabisca alguma coisa no papel, tira a foto, você fala, tá, se o cara tocar aqui vai pra tal desenho, se o cara tocar ali vai pra tal desenho, se o cara tocar... E aí você consegue sair e testar isso daí que você fez. Será que faz sentido? Leva, testa na empresa, testa pra cliente. Não tem problema. Só explica pro cara. Gente, é um teste de... Um negócio de baixa fidelidade. Não se preocupe que a gente não vai colocar um rabisco com papel pra você navegar lá, tá? Fica tranquilo. E aí quando você vai começando a detalhar mais esse cara, você pode prototipar, usar um Photoshop, um sketch, e você coloca esses JPEGs que você recebeu. No Marvel ou no InVision eles fazem a mesma coisa. Eles são tipo uns PPT, só que interativo. Então ao invés de você receber um PowerPoint com as telas do projeto que vocês vão fazer, alguma coisa do tipo, comecem a pedir, me dá um protótipo navegável. Vocês vão ver que a vida vai mudar. Um monte de coisa que vocês poderiam descobrir nesse momento do teste, da prototipação, vocês vão descobrir, vocês vão deixar de perceber isso quando o negócio está implementado, desenvolvido, programado e pronto. Aí o cara vai falar assim, não, isso aqui é uma change request. Mano, segura a onda aí, não é bem assim. Então isso vai te ajudar a ter mais resiliência no processo. E aí, lógico, implementar e escalar. Então implementar e escalar é interessante porque de repente você testou, você passou por todas as etapas, o projeto foi bem. Só que aqui, meu, você testou com 100, 200 pessoas e foi super legal. Vamos fazer um teste? Vamos implementar isso de uma forma bem porca e botar para rodar e ver o que acontece? Quando eu falo uma forma bem porca, não importa o macarrão que vai estar no código, por baixo dos panos, mas tem que estar bonitinho para quem for navegar. Tem que funcionar o botão que eu clicar e tudo. Mas as boas práticas de desenvolvimento não se preocupam muito com isso ainda nesse momento. Colocou, aí você testou com um milhão de pessoas. Porra, funcionou. Foi bem. Vamos escalar esse cara? Vamos pôr em todas as lojas? Vamos pôr para 100% dos clientes? Vamos, sei lá. Aí você escala. Aí é hora de fazer o negócio direito. Então aqui vocês podem pesquisar sobre XP, sobre TDD e sobre DevOps. Não precisa se preocupar em que porra é essas palavras agora. Quem sabe o que é essas três palavras? Relaxa a tanga, fica sussa. Bota ali no Google. Eu costumo colocar TDD for Dummies. DevOps for Dummies. Porque aí vem uma explicação super simples, sem exemplo técnico. Mas é legal vocês conhecerem. E acho que, não sei se o mais importante disso tudo, mas o mais relevante nesse momento. Então quando a gente fala que tudo é importante, nada é importante. Beleza? Mas o mais relevante nesse momento, monitorar. Quando a gente fala de monitorar, é legal. Tá lá, escalamos. Ah, da hora. Vamos pro próximo. Ah, não. Você tem um filho pra criar. Esse filho pode dar alguma bosta. Depende como o mercado muda, como as coisas andam, como alguém usa. Talvez seja alguma forma de uso que você fala, mano, como que você fez esse negócio pra isso? Alguém aqui conhece os botõezinhos da Amazon? Os Dash Buttons? Depois, dei uma pesquisada sobre isso. E aí pesquisa, hackeando o Dash Button. A galera tá usando o botãozinho que você coloca... Dash, pra quem não sabe, rapidinho. É um botãozinho que você cola, sei lá, do lado do Homo. Falei a marca, desculpa. Paga mais depois. Do lado do Homo, e aperta um botãozinho, e chega lá um pacote de Homo na sua casa. Se seu filho ficar apertando um negócio de vez, vem um caminhão, não. Brincadeira. Aí ele trava e tal. Só que a galera tá usando esse botãozinho pra chamar Uber. pra conectar com uma lâmpada de LED. O cara aperta, vem um Uber pra casa dele pra levar ele pra balada. O cara aperta, sei lá. Então, depois dá uma pesquisadinha sobre isso. Quando você monitora, talvez seja, porra, será que a gente não pode lançar alguma coisa pensando pra ajudar nisso? Não sei. Então quando você monitora, você tem bastante ideia do que você pode fazer em seguida. Consertar alguma coisa que talvez não esteja tão boa, que você imaginou que fosse excelente. E algumas ferramentas. Analytics. Básico. Evento do Google Analytics, um site de vocês importantíssimo. Não adianta ver page view. Ah não, o cara clicou nessa página e foi nessa. Mas o que que ele fez nessa... Ele clicou no carrosselzinho de foto? Quanto que ele clicou? Desculpa. Qual que é a porcentagem de vezes que ele clica no botão de mapa? Qual que é a porcentagem de vezes que ele consulta o botão de estoque? Isso vai ajudar vocês a priorizar, conhecer melhor o negócio e perceber, sei lá, a gente disponibiliza o estoque dos produtos no site. Acho que é uma porcentagem grande, vamos dizer assim, de cliques. Antes as pessoas irem pra loja pra ver se tem a porra do produto lá. Não vou chegar lá, não tem, cacete, vou voltar. Então você consegue consultar. Muita gente consulta. E o que que a gente faz? Vamos medir a acuracidade desse negócio? Será que tá certo? Isso te ajuda. Tem o Hotjar. Quem é que conhece o Hotjar? Bacana. Pesquisa, galera. Essa é a ferramenta que eu acho mais legal. Você consegue assistir o cliente navegando no site sem ver os dados dele. Eu gosto de brincar que eu assisto mais essa porra do que Netflix. Porque é divertido. A gente coloca uma funcionalidade nova no ar, bota pra gravar lá, compra uma água de coco, fico sentado, dou o play lá e fico assistindo. Putaia, mano. A gente pensou aqui e não funcionou como o cara... E a gente testou, funcionou no teste, mas aqui uma galera tá tendo dúvida. Puta, legal. Vamos anotar pra melhorar isso. Você consegue colocar pesquisa, você consegue fazer funil, uma porrada de coisa. Então é uma ferramenta bem interessante, super fácil de usar. Ebitaste, que é a ferramenta francesa, não sei porquê, que a gente usa de teste AB. Muito legal também, mas tem outras. Tem o Optimize, tem o VWO, tem uma Z-Target que lançou agora, que eles estão bem no comecinho, mas se você tiver um site pequeno, vale usar. Eles são baratinhos. Eles tem o teste AB, mais o Hotjar, tudo junto. Unirelic, que é uma ferramenta um pouquinho mais técnica pra você ver como é que tá, sei lá, a performance do seu site, quando a gente fala em tempo de carregamento. E tudo isso que eu tô falando, impacta diretamente na experiência do cara. Se o site demora muito pra carregar, ele fala, mano, vou pro do lado aqui, velho. Se é uma informação, os caras estão na loja, buscando uma informação, putz, zona bosta do 3G que a gente tem hoje, tem que carregar rápido. Então esse cara vai te ajudar aí a perceber como é que tá isso tudo no seu projeto. Pra quem conhece metodologia ágil aqui, as quatro coisas que eu vou falar a seguir pra finalizar a apresentação, vão fazer muito sentido. Pra quem não conhece, talvez queira conhecer metodologias ágiles depois do que eu falei. Então, basicamente é isso. Você tem indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então as pessoas importam mais do que você ter um processinho e uma ferramenta. Não. Isso aqui a gente precisa ir naquela ferramenta, clica aqui, clica ali, clica ali. Vou trocar uma ideia, sentar na sua mesa. A gente tem software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Gente, isso aqui, pra quem tá trabalhando com digital, é crucial. melhor do que você ter uma porra de um projeto super documentadinho, bonitinho, prototipado, num... como que é que fala? Blueprint. Quem já ouviu essa palavra? Nossa, que pena. E tá o projeto inteiro numa blueprint ali. O que que vai acontecer numa blueprint? Caralho, clica nessa porra e vamos ver esse negócio funcionando. Então quando vocês forem falar com a agência, bicho, eu quero que daqui uma semana essa partinha aqui esteja funcionando. Na semana seguinte, essa outra partinha funcionando. Na seguinte... Aí vai chegar no final de oito semanas, você vai ter uma coisa, ou de quatro semanas, ou de duas, isso vai depender do projeto, você vai ter uma coisa que você fala assim, opa, isso aqui não tá 100% pronto, mas eu já consigo colocar para o cliente e conseguir colher fruto disso. Receber receita em cima disso é uma forma mais fácil do cliente comprar, sei lá, uma mudança na página de produto. Manda aos poucos. Uma coisa muito legal que a gente fala, é o early and often, termos em inglês e tal, é cedo e sempre. Sei lá, tá certo a tradução, mas o conceito é esse. E uma coisa muito importante aqui, que o cara do LinkedIn uma vez falou, se você não tem um pouquinho de vergonha de mostrar o seu projeto, você já tá atrasado. Olha, testou, funcionou, não vai quebrar a sua empresa, porque isso é muito importante também, bota lá e vê o que acontece. Colaboração com cliente, mais do que negociação de contratos. Eu odeio ver contrato. Mas precisa. Mas eu odeio. Eu olho, leio o contrato e falo, beleza, tá escrito, mano, vamos fazer de tudo que a gente precisa, não precisa consultar esse contrato de novo, você me ajuda nisso, eu converso. Vamos ser parceiro, vamos ser brother, vamos se ajudar. Lógico, seguindo ética, gente, pelo amor de Deus, hein. Vamos falar, ei, olha o cara lá com esqueminha. Não, não é isso. É basicamente, meu, eu sei que isso aqui tava no contrato, sei lá, o cara ia trabalhar 13 horas. tudo bem ele trabalhar 12, hoje, semana que vem ele trabalha 14, ou, sei lá, nessa semana a gente tinha x coisas contratadas, tudo bem a gente fazer x e meia perninha do y, que não vai mudar nada. O tempo é o mesmo. Vamos precisar consultar o contrato. Então, é bem isso. E o cliente, pessoas, hein. Eu, você, o Matheus aqui. E aqui uma também que é crucial. As quatro são cruciais, tá? Desculpa, quando eu falo que tudo é importante, nada é importante, mentira. Isso aqui, as quatro são importantes pra cacete. Responder a mudanças, mais o que seguir um plano. Então, aqui é a hora que você vai falar, opa, legal. Chegou em setembro. Mudou tudo, aquele post-itzinho que a gente colocou, aquela frase que a gente colocou, aquele problema que ia resolver isso aqui. Ih, não precisa mais. Joga fora. Já pega o LX. Desculpa a concorrência, mas eu não trabalho lá, então eu podia até falar. É... Mas sério, não se prende, e vamos responder a mudança mais do que seguir um plano. Porque às vezes o seu plano tá te levando pro abismo. E quanto mais cedo você conseguir reagir, mais rápido você vai garantir que você tenha uma consistência, uma resiliência, uma relevância, e o principal disso tudo, a recompensa. Não tem nada mais legal de no final do projeto você vê a cliente super satisfeita com o que ela fez. Ela realizou um sonho. Ah, é? A recompensa é dinheiro? Puta. Tá, ela também comprou esse produto. Mas tudo bem. O que importa é que ela gostou, ela tá feliz, e depois ela vai voltar e comprar de novo. Vai falar pros amigos dela que ela foi lá e resolveram, e ajudaram. Ou não. Ou vai xingar e falar, não vai naquela porra. Ficou bonito, mas foi uma puta dor de cabeça. Então, vamos trabalhar pra garantir essa alegria aí na clientela. Bom, esse aqui é meu e-mail, galera. Por favor, mandem e-mails. Não tenham medo de... Eu posso demorar um pouquinho pra responder se todo mundo aqui resolver mandar. Mas manda. Eu vou gostar. Gostei, não gostei. Não entendi tal parte. Eu vou ficar com tesão de ajudar vocês a tirarem as dúvidas ou esclarecer alguma coisa que talvez não tenha ficado muito claro. É isso. Obrigada, Thiago. Obrigado, Thiago. Salve de palmas, gente.